O que você está fazendo? Crap! Crap! Paga o chico? Vai, vai, vai! Fone, vou aqui! Dá pra refletir, dá pra refletir um acerto, né? O que a gente tá fazendo sobre isso, sobre isso, sobre isso. Ah, não dá pra parar, picha, só um vício muito forte Se eu parei esse tempo todo, eu vou parar agora porque Eu vou te falar que não vale a pena Porque só é uma consequência do que a gente tá vivendo Se a gente quer ser pichadoninho, a gente quer pichar A gente é quem tá disposto a cair, a ser frio Tudo isso é assim mesmo Se for pra acontecer, vai ter que acontecer mesmo A gente pichando não Eu acho